Olá amigos, damos início a mais um TRE Democracia. Hoje em caráter excepcional estou substituindo com toda a honra o nosso professor Jaime Barreiros e vamos entrevistar o doutor Wellington Saraiva, conselheiro ouvidor do Conselho Nacional de Justiça. Ele veio à Bahia participar do terceiro encontro do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral, onde ele falou sobre a aplicação da Lei de Acesso à Informação no Poder Judiciário. E é com a reflexão sobre a lei que nós vamos começar aqui a nossa pergunta. Doutor Wellington, o texto da lei é muito claro, ele fala que a publicidade tem que funcionar como regra, o sigilo seria exceção. Como nós podemos refletir nisso hoje no Poder Judiciário? Uma boa pergunta. A Lei de Acesso à Informação foi editada no final de 2011 e entrou em vigor em 2012. É uma lei de certa forma revolucionária, porque ela busca concretizar um princípio constitucional, que é o princípio da publicidade. E, nessa tarefa, a lei estabelece uma série de regras que buscam também mudar a cultura das autoridades, dos gestores públicos e todos os agentes públicos da administração brasileira. Estabelecendo, entre outros parâmetros, justamente esse que você mencionou. A lei busca estabelecer que todos os atos do poder público, ou seja, do governo, de todos os ramos do governo, do poder judiciário, do legislativo, do executivo e dos órgãos autônomos, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, são públicos. Essa é a regra geral. O cidadão tem o direito de conhecer o que as autoridades fazem em seu nome. As autoridades não exercem a sua função pública para o benefício próprio, e sim para o benefício da sociedade. Elas aplicam verbas, aplicam patrimônio que é o contribuinte que custeia. Então, tudo o que elas fazem, como regra geral, o cidadão brasileiro tem direito de saber. A exceção que a lei estabelece, como você disse corretamente, são casos de sigilo, como, por exemplo, casos de interesse da segurança nacional e alguns casos de atos que envolvam o direito a proteção, a privacidade do próprio cidadão. Ou seja, se nós pudéssemos estabelecer isso de uma maneira simples, a regra é de que tudo o que o poder público faz deve ser revelado. E aquilo que diz respeito à vida privada do cidadão deve ser protegido. Esse é o parâmetro geral que a lei busca estabelecer. Doutor Wellington, a gente vive hoje também o impacto das novas tecnologias da comunicação, das comunicações que trouxeram velocidade mesmo para esse processo. Como é que o senhor avalia, por exemplo, o impacto das redes sociais nesse processo de levar a informação para o cidadão? Essa é uma pergunta muito interessante. A sociedade brasileira, os gestores públicos, ainda estão se adaptando à nova realidade da internet, que traz as redes sociais como uma ferramenta de muito poder. Eu, por exemplo, eu próprio sou usuário das redes sociais, tenho uma conta no Twitter e, por meio da minha conta no Twitter, eu interajo diretamente com pessoas de todo lugar do Brasil que eu nem conheço e que fazem perguntas sobre o CNJ, tiram dúvidas sobre os procedimentos do CNJ e, na medida do possível, eu procuro responder a essas dúvidas. Os órgãos públicos estão cada vez mais presentes nas redes sociais. Você mesmo, pessoalmente? Eu, pessoalmente. Eu tenho uma conta no Twitter, o perfil é arroba Wsarai, que Sarai vai ser a última sílaba. O Twitter do Terreno é mais seguido, viu? Ótimo. Uma outra forma disso se mostrar é na presença dos próprios órgãos públicos nas redes sociais. O TRE da Bahia, por exemplo, eu sei que tem uma conta no Facebook, tem um perfil no Twitter, o CNJ também tem, o Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma forma interessante de interação, porque é um meio adicional desses órgãos públicos colocarem informação à disposição da sociedade e é um meio também de a sociedade interagir com esses órgãos públicos. Isso é um processo que ainda está acontecendo, a gente não sabe exatamente que destino, que rumo isso vai tomar, mas, de qualquer forma, é uma presença muito importante, eu acho extremamente valiosa, porque permite o acesso mais fácil. O princípio da publicidade que a Constituição prevê desde 1988, já existia antes na legislação, era visto tradicionalmente como um princípio que era satisfeito se os atos do poder público fossem divulgados apenas no diário oficial. Mas todo mundo sabe que pouca gente lê o diário oficial, pouca gente tem acesso ao diário oficial, ainda mais hoje, melhor dizendo, hoje ao contrário, isso está um pouco mais fácil, porque o diário oficial também está na internet. Mas, na prática, pouca gente consulta. Então, as redes sociais são uma forma de dar uma amplitude maior ao princípio da publicidade. Isso é muito interessante. A lei de acesso à informação do seu artigo 5º, ela fala também que o poder público tem esse dever mesmo de levar de forma clara, em linguagem compreensível, a informação para a sociedade. Como a gente pode avaliar especificamente, particularmente falando no poder judiciário, essa questão do juridiquês, tradicionalmente distante da sociedade? Como é que isso pode ser encurtado? O que é que tem sido feito para se encurtar esse distanciamento? Você toca num ponto interessante. De fato, o poder judiciário, como na verdade todas as profissões jurídicas, isso ocorre também no Ministério Público, na advocacia, nas assessorias, até na polícia, que também tem muitos profissionais de formação jurídica. As carreiras jurídicas em geral e os profissionais do direito, de uma maneira geral, têm uma tendência meio forte ao formalismo, ao uso de expressões, muitas vezes, distanciadas da realidade da população. Isso é um processo que eu acho que está em declínio. Cada vez mais, os profissionais do direito percebem a necessidade de falar de forma clara e falar de forma que qualquer cidadão comum, sem necessariamente ter formação jurídica, possa compreender. Eu defendo sempre em palestras para os meus alunos, desculpe, que o juiz, o profissional do direito, da área pública, principalmente, presta um serviço à população. E, portanto, ele tem que se expressar de uma forma que a população o entenda. Eu sou do Ministério Público Federal e eu tenho dado treinamentos a colegas para que eles façam as denúncias criminais, por exemplo. E uma das coisas que eu digo nesses treinamentos é que eles devem fazer a denúncia de forma que o próprio réu entenda do que ele está sendo acusado. Eu já vi denúncias que são difíceis até para nós mesmos entender. Tem sido uma orientação mesmo. É uma orientação, não só minha, para meus colegas do Ministério Público e na magistratura também isso tem sido percebido. Eu tenho dado palestras também para juízes recém-aprovados nos concursos e até pela faixa etária desses juízes, são pessoas mais novas, você percebe que eles estão mais sensíveis a esse problema. Eu acho que isso tende a melhorar. Então, você tem uma expectativa positiva mesmo? A gente ruma aí para uma cultura da transparência, da clareza mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Até nesse ponto entram novamente em cena as ferramentas da internet e as redes sociais. As pessoas percebem que para se comunicar com as demais precisam fazer isso de uma forma clara. Isso eu acho que acaba se transferindo também para as sentenças, para os atos do Poder Judiciário em geral. Aquela forma empolada, aquela forma rebuscada de falar, eu acho que vai ficar para trás. Doutor Wellington é muito otimista na visão dele, mas é importante ressaltar também que a lei traz as possibilidades aí de negativa quando o cidadão vai lá pedir a informação. Então, assim, doutor Wellington, a gente poderia explicar para o nosso público como ele deve proceder em caso de negativa, né? O que é que ele tem que fazer? Quais são as possibilidades aí de cobrar isso? Muito bem. A lei de acesso à informação, que como eu disse, está em vigor desde o ano passado, prevê que cada órgão público tenha instalado e em funcionamento um serviço chamado serviço de informações ao cidadão. Esse serviço tem a finalidade de receber as demandas de informação, chamados pedidos de acesso à informação dos cidadãos, obter essas informações quando elas forem possíveis e entregá-las ao cidadão que fez o pedido. Pode acontecer, seria desejável que isso fosse exceção também, mas pode acontecer de uma informação ser negada. Então, a lei prevê que cada órgão público, ao instituir o seu serviço de informações ao cidadão, estabeleça um mecanismo de recurso. Então, nós teríamos uma autoridade encarregada de receber esses pedidos, analisá-los e aceitá-los ou não. E se não deferir o pedido, ou seja, se não concordar com o pedido, se não aceitar o pedido de acesso à informação, o cidadão tem de ter a possibilidade de recorrer para uma outra autoridade. Então, tem de haver um mecanismo de recurso e aí caberá a cada órgão do Poder Judiciário, a cada tribunal, estruturar dentro da sua realidade qual vai ser a autoridade encarregada de receber os pedidos de acesso à informação e qual será a autoridade que terá a missão de examinar esses recursos no caso de indeferimento. Então, é bom o público saber, a lei está aí, está valendo o direito à informação, solicitar a informação do poder público que existe e existe a possibilidade de recorrer em casos de negativa. Essa lei, a lei de acesso à informação, é um dos principais avanços legislativos dos últimos anos para o fortalecimento da cidadania. É importante que todos os cidadãos brasileiros a conheçam. Basta colocar numa pesquisa na internet os termos lei de acesso à informação e vai encontrá-la facilmente. Então, é importante que as pessoas conheçam a lei e saibam, é importante que todos os cidadãos saibam que têm o direito de obter informações sobre tudo que o poder público, tudo que os órgãos públicos fazem. Se um cidadão quiser saber, por exemplo, quanto um órgão público qualquer, de qualquer dos poderes, gasta de diárias, por exemplo, pagamento de diárias ou em que os carros daquele órgão público estão sendo usados, quais são os contratos administrativos em vigor naquele órgão público, quais são as licitações que o órgão público está realizando, tudo isso o cidadão tem direito de obter. No caso do poder judiciário, que o CNJ supervisiona, a maior parte de informações como essas que eu mencionei já está disponível nos próprios sites dos tribunais. Existe uma resolução do CNJ que determina que cada tribunal possua no seu site o que se chama de portal da transparência. Então, o cidadão entra no site do tribunal, lá vai encontrar uma sessão chamada portal da transparência. E nessa sessão, existe uma grande quantidade de informações sobre o funcionamento do órgão. Na verdade, uma boa parte das informações que já estão disponíveis nesses portais, provavelmente seria objeto de pedidos de acesso da informação. Mas se por acaso o cidadão não encontrar ali uma informação que deseja, ele pode formular o pedido de acesso nos termos da Lei de Acesso à Informação. E pensando em assegurar esse acesso, a lei também fala que todo órgão público tem que criar o seu serviço de informação ao cidadão, não é isso? Exatamente. É assim, no TRE da Bahia, esse trabalho, essa tarefa foi atribuída à ouvidoria. Como o senhor avalia isso? É o espaço adequado mesmo? Tem que ser independente? Como é que funciona? Veja, no Conselho Nacional de Justiça, eu sou ouvidor desde 2011. No ano de 2012, quando a Lei de Acesso à Informação entrou em vigor, nós entendemos, nós refletimos sobre isso e entendemos que no nosso caso era conveniente que a própria ouvidoria assumisse também a função de serviço de informações ao cidadão. Por quê? Porque a nossa ouvidoria já tem uma equipe de servidores treinada e experiente em atender os cidadãos, tanto fisicamente, se eles comparecerem ao CNJ, como se eles procurarem o CNJ pela internet, por telefone ou por carta. A nossa ouvidoria já tem um sistema de informática preparado para tratar todas as demandas que nós recebemos e, por essa razão, a nossa ouvidoria já é um canal natural de comunicação com a sociedade. Por essa razão, no caso do CNJ, nós entendemos que a ouvidoria já era vocacionada, já estava, digamos assim, preparada para assumir essa função adicional de funcionar como serviço de informação ao cidadão. Eu penso que cada tribunal brasileiro deve examinar, diante da sua estrutura, diante da sua realidade, da sua disponibilidade de funcionários, se ele vai constituir um serviço de informações ao cidadão autônomo ou se vai fundir essa função com a função da ouvidoria. Eu não vejo nenhum problema. Acho que as ouvidorias, como eu disse, são naturalmente preparadas para essa tarefa, porque elas já estão, tradicionalmente, na tarefa de atender aos cidadãos. A gente vai encerrar aqui o nosso programa fazendo uma questão, tocar num ponto aqui polêmico, que hoje, inclusive, foi um dos pontos polêmicos do debate mais cedo, que o doutor Wellington participou aqui no Hotel Fiesta. E a gente tem aí a questão de disponibilizar na rede, na internet, a lista com os nomes e os respectivos rendimentos de todos os servidores. Isso também é uma das coisas que foi trazida pela lei de acesso à informação. Como é que o senhor avalia isso? Até onde vai o direito do indivíduo à privacidade e o direito do cidadão mesmo de ter acesso à informação? Essa é uma questão muito interessante. Esse assunto é um assunto polêmico. Existem bons argumentos, tanto a favor da divulgação nominal das remunerações, como contra essa divulgação. Como você disse corretamente, quando a lei de acesso à informação entrou em vigor em maio do ano passado, essa discussão se colocou de forma mais clara. No caso do CNJ, nós discutimos isso no plenário do Conselho e eu fui o autor de uma proposta de resolução, ou seja, uma norma do CNJ que é obrigatória para todos os tribunais, estabelecendo a obrigatoriedade da divulgação nominal da remuneração dos juízes, servidores e colaboradores do Judiciário. Isso vale para todo o Poder Judiciário brasileiro, com exceção do Supremo Tribunal Federal, que já tem uma norma própria e que não está submetido à jurisdição do CNJ. É uma questão técnica de competência. Mas o Supremo também já tinha decidido fazer a divulgação nominal da sua remuneração. Então, nós aprovamos essa resolução, ela entrou em vigor e desde então, desde julho do ano passado, quando ela começou a vigorar, nós estamos acompanhando o cumprimento dessa resolução nos tribunais pelo Brasil afora. Houve algumas resistências no início da vigência da resolução, algumas associações de juízes ou de servidores ou até pessoas isoladamente ajuizaram ações para evitar essa divulgação. Então, havia duas teses contrárias. Um lado defendia que deveria ser divulgada essa informação porque os recursos utilizados para o pagamento da remuneração são recursos públicos, são recursos pagos pelo Estado, pelo contribuinte, então o contribuinte tem direito de saber quanto está sendo pago aos servidores. Do outro lado, havia o receio de algumas pessoas de que isso poderia violar a privacidade dos servidores ou que isso poderia até gerar riscos para os servidores porque algum criminoso poderia entrar na internet para verificar quanto um servidor recebe de remuneração para praticar um crime contra ele. Isso tudo foi discutido e a posição, embora as duas teses sejam razoáveis, sejam fortes, a posição que prevaleceu foi de que deveria realmente ter preponderância, deveria estar mais valorizada a tese da divulgação da remuneração para realizar o princípio constitucional da publicidade. Infelizmente, desde o ano passado até agora, nós não temos notícia de nenhum cargo de algum servidor que tenha sido vítima de um crime porque a sua remuneração está disponível na internet. E eu espero que assim permaneça. Esperamos. A gente vive uma época de moralização da administração pública, então isso é mais uma das demandas que vem a trabalhar nesse momento. Ficamos por aqui. Encerramos mais uma edição do TRE Democracia agradecendo mais uma vez ao conselheiro Wellington Saraiva e pedimos que você acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho